Mas disposição era ainda pouco diante de um Corinthians que tem um jogador predestinado em clássico. A bola foi de Wagner para Guerreiro. O atacante teve tempo de virar o corpo, olhar e dar um passe para Danilo. Danilo! Veja como a defesa tricolor falhou. Danilo correu livre. Guerreiro teve tempo para enxergar dois jogadores do Corinthians e fazer a escolha certa. Foi o sexto gol de Danilo pelo Corinthians contra o São Paulo. Eu tenho que agradecer a Deus de estar no time certo e que as coisas vêm dando certo para a gente. 1 a 0 e o jogo esqueceu de vez. Agora uma pegada mais forte. Agora ele chegou para valer. Onde você falou o cartão? E é o primeiro jogador que tem que ir para a bola. Por esta falta, Emerson recebeu o cartão amarelo pelo muito que reclamaram, Gans e Gil também. Foram sete amarelos na partida. O São Paulo perdia o jogo e não encontrava alternativas. O Corinthians, Mordinho, não toca nela de Gans. Era difícil superar a marcação corinthiana. O time de Muricy Ramalho tinha mais a posse de bola. Tocava, mas era sempre desarmado pela defesa do Corinthians. O melhor momento do São Paulo no primeiro tempo veio desse cruzamento de Michel Bartos e Centurion parou em casa. O Corinthians era bem mais objetivo. O time roubava a bola e com apenas 14 toques. E 17 segundos já conseguia chegar com perigo ao gol de José Vicente. A devolução é para o próprio Guerreiro. Dominou. Encostou o Edson. Vente, traz joelhinho. Passa, um pro gol. O Rochário pega, larga. Sete minutos do segundo tempo e o chute de Michel Bartos explodiu no braço. Explica tudo aí, Gans. A bola foi na mão. Ela bloqueou o chute. E o braço que tem contato com a bola está dentro da área. Isso é marcado por penalidade. Jogador de 46 plus pela segunda adversária. A bola pegou na minha mão, mas eu vou fazer o quê? A bola vem direção na minha mão, não foi? Eu não pego por querer. Gil ainda estava reclamando da expulsão quando os jogadores do São Paulo correram para a linha lateral do campo. Lá estava o assistente Daniel Violi. A imagem mostra o momento em que ele fala para o árbitro Leandro Marinho. Foi dentro. Foi dentro da área. Rogério Ceni se posicionou. A torcida já fez fechada. Mas o capitão tricolor parou na cartilha corinthiana. Cachou! E no troveçou! O pessoal da pesquisa está de parabéns por me ajudar nessa situação, porque eles passam toda a situação e todos os pênaltis que o Rogério bateu. Então, está de parabéns. Eu fui escolhidinho naquele canto e esperaram ir tão forte no canto para poder bater. Os jogadores e o Rogério vieram batendo no meio também. Então, eu fui muito feliz, me defendi. Eu acho que estou de intimidade e parabéns pela grande vitória de hoje. Foi dado a mim e eu não consegui converter o peso. Isso também é minha responsabilidade. É verdade que o São Paulo teve bons momentos com o Centro Leão. Com a bola para o Michel, cruzamento para a área. Toque! E ela vai para fora. Com o Allan Kardec também. O Michel passa para o Kardec e bateu para o gol. E ela vai à esquerda. Passando com o perigo. Tite mexeu no Corinthians, reposicionou a defesa e, sem grandes sustos, garantiu mais uma vitória sobre o rival. E no treinamento, no encanto, essa preparação para os jogos, ela é fundamental. Desempenho para ganhar. Jogar bem para ganhar. Se não, fica ilusão. A torcida do Corinthians comemora. Se vencer um clássico já é bom? Ficar oito anos sem perder na casa do rival garantiu mais uma vitória sobre o rival.